Oficial, o veículo não quer parar, oficial. É suspeito, esse veículo não quer parar, ele não está obedecendo sinal de parada. Eu já puxei a placa do veículo, está constando um outro veículo de outro estado, e eles não querem obedecir o sinal de parada. Provavelmente, esse veículo é por um tipo de roubo ou furto, ou pode estar transportando drogas nesse carro aí. Vamos tentar realizar a abordagem aí para verificar melhor. Os cuidados que tem que ter no acompanhamento como esse, pessoal. Primeiramente, o cuidado com a equipe, com os transeúdes que estão na via, e com os próprios velientes, os próprios individuais que estão conduzindo o veículo. O motorista não obedece a ordem de parar e segue em alta velocidade. Vai cortar a esquerda lá, policial, vai cortar a esquerda aí. Cuidado, cuidado para não bater, cuidado para não bater. Eles vão parar, ó. Já vem comando. Comando, acompanhando. Comando, FISA. Hotel, uniforme Mike. Hotel, uniforme Mike. Já com o P, segundo sentido marginal, KSL. Tô pedindo apoio para outras viaturas, para a gente tentar fazer o tempo. Se por acaso eles não pararem, a gente não tem que fazer o tempo. Eles vão parar, ó. Os três ocupantes do veículo são imobilizados. Meu carro. Tentaram fugir do policial da viatura? Vai, vai, vai. Rua Passau de Bat. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha a boca. Pode ir, pode ir aqui na direção, não. Segura, segura, silêncio. Tá de boa? Tá de boa, senhor. Se vocês pegarem esse carro, que horas? Foi de manhã, senhor. Foi de manhã? Não trocou a placa? Não, senhor. Não trocou? Não, senhor. Não trocou a placa? Não, não, senhor. A fita? É, tá atrás. Tá ligado que a casa caiu, né? Tá preso os três, beleza? Beleza. De boa, de boa, de boa. Isso. O policial tentou fugir aqui, mas não escapa da rota, né? Ele fugiu, mas... Graças a dano, você não montou essa brigosta aí? Ou você não pegou os miliantes aí? Não, não, senhor. Não tenho, senhor. Não tem nenhuma? Não, senhor. Foi na voz, senhor. Foi na voz, senhor. Foi de boa. Tô na bomba de boa, beleza? Tá bom, Pedro. Vem, não? Você tá com o documento aí? Ah, tô, senhor. Tô, senhor. Olha o documento. Tá aqui no bolso de trás, senhor. Tá no bolso de trás? Viu? Pode gravar os outros, senhor. Pode gravar os três. Os três da SBLzinho? Você já foi empejar, meu amigo? Já foi empejar? Vocês estavam levando esse carro pra onde? Não, não. Vocês estavam só no rolê ou vocês iam levar o carro pra fazer? Era só o rolê só? Era a casa das meninas. Tá de boa. Tem mais um gumbel no carro? Vítima é o quê? Vítima é mulher, senhor? É mulher, senhor. Tava sozinha? Tava sozinha, senhor. Tava sozinha, senhor. Beleza. Vocês pegaram quanto tempo esse carro aí? Foi de manhã, senhor. O que vocês iam fazer com o carro? Nós ia vender, senhor. Ia vender? Quanto é o valor? Quanto? R$ 1.500. R$ 1.500? Quem que deu a voz pra mulher? Você, Guilherme? Fala, meu. Quem que deu a voz? Quem deu a voz? Não, tava vocês três. Quem que deu a voz? Fala, meu fruto. Quem que deu a voz? Quem que deu a voz? Os três juntos? Vocês juntos. Então, beleza. Então, pode guardar. Os policiais fazem uma varredura minuciosa no carro atrás de algo ilícito. A equipe policial numa situação dessa, que dá ordem de parar e o meliante não para, sai em alta velocidade pra rua. Quais são os cuidados que os policiais devem ter? O principal cuidado é que a gente não cause lesão nenhuma vítima inocente que esteja atrasando na via. Principalmente nessa situação que o indivíduo saiu da rodovia e entrou no bairro. Em primeiro lugar, nós policiais militares, né? Porque se eu não guardar a minha vida, eu não consigo guardar a vida do próximo. Do cidadão de bem, que está na sua rua curtindo a noite. E dois miliantes, né? Que nesse caso foram presos pela rota. Foram presos pela rota, ilesos. Até o momento, não foi localizado nenhuma arma. Como eles mesmo acabaram por confessar lá, eles usaram o zirgão de dizer que foi na gíria. Foi na voz. É a forma de eles dizerem que eles só usaram a voz e não usaram nenhum tipo de arma de fogo. E vocês podem perceber, durante o acompanhamento eu puxei a placa e não constou. A placa foi adulterada. Claramente com uma fita isolante. Normalmente com uma tentativa de espistar e a ação policial, né? Foi por isso que no momento da consulta não foi constatado que o veículo era roubado. Exatamente. Na minha primeira consulta eu dei uma b**** branca. Por isso que eu não consegui constatar o roubo do veículo. Agora eu vou consultar a placa original dela e nós vamos poder constatar aí o roubo. Como vocês podem perceber, durante o acompanhamento eu tentei consultar a placa do veículo junto ao nosso TDM e veio um b**** branco. Por que isso? Porque após a abordagem nós constatamos que eles haviam adulterado a placa. Então agora nós vamos jogar a placa original do veículo pra ver o que consta, né? Primeiramente a gente joga aqui as letras do veículo. Essa consulta é feita através do que? Ela é um sistema que nós temos junto com a Prodesp. A Prodesp é um sistema que junta todos os dados criminais de pessoas, veículos. E se ele constar produto de roubo, aqui vai aparecer pra nós. Olha lá, como você pode ver, todo veículo que é produto de roubo, ele vem a faixa vermelha de atenção e por baixo aqui vem, ó. Aqui fica o roubo. Agora nós vamos conduzir os três ao distrito policial, apresentar a autoridade de plantão e ela vai ratificar a voz de prisão e manter esses indivíduos aí encarcerados, que é o lugar deles. Na delegacia, a vítima conta como foi abordada pelos criminosos. Eu tava chegando na academia, parei o carro, estacionei o carro e fechei o carro. Na hora que eu fechei o carro, que eu fui me afastar do carro, eu vi eles vindo na minha direção. Eu falei, bom, agora não tem como eu voltar, se eu voltar eles podem tentar me jogar pra dentro do carro. Eu falei, bom, agora seja que Deus quiser, eles vão vim com brincadeirinha ou vão me assaltar. Aí, ele só fez assim com a jaqueta, eu vi a arma aqui na cintura dele. Aí ele falou, me dá a chave do carro, porque a chave do carro tá aqui. Aí ele falou assim, o que você tem mais de valor? Eu falei, mas lá, eu tava com a mochila da academia nas costas. Aí ele falou assim, celular. E meu celular é velho. Aí ele falou assim, me dá o celular. Eu tava com calça, roupa de academia, eu tirei o celular daqui da cintura, abri o celular na minha mão, é o mais antigo dos antigos. Não tira foto, não tem música, nada. Aí eles viram que não tem valor. Aí eles foram em direção do meu carro, eu só escutei, aí fui andando. Não olhei pra trás, só escutei o barulho dele puxar o banco, porque meu banco ele fica ali pra frente. E ele puxou o banco e eu não vi mais nada. Os três assaltantes vão ficar um bom tempo atrás das grades. Infelizmente o furto e roubo de carro não para de subir no Brasil. Se você tem um veículo e não tem condições de colocar seguro, eu te recomendo dois equipamentos. Instale primeiro uma trava de câmbio e também procure instalar um rastreador via satélite. Evite ao máximo deixar o seu carro na rua. Coloque sempre no estacionamento privado.